O drama do lutador Gabriel Diniz emocionou muita gente. Ele sofreu um golpe durante uma competição de jiu-jitsu e não mais conseguiu andar. Nossa equipe foi até Guarapari conversar com o jovem de 15 anos. Gabriel tem esperança de voltar a andar e a lutar. Oi, tudo bem? Prazer. É assim, cercado pelo carinho da família, que Gabriel recebe a nossa equipe. O sorriso largo e o jeito de menino escondem um guerreiro. Gabriel perdeu os movimentos ao fraturar uma vértebra da coluna durante o campeonato capixaba de jiu-jitsu. As imagens do combate correram o mundo. Gabriel foi surpreendido por um golpe conhecido como batistaca. Dali em diante, nunca mais andou. Lembro perfeitamente de tudo e não... Acontece, infelizmente, acontece. Poderia acontecer com qualquer um ali, não só comigo por ter 15 anos, mas com cara de 30, 50. Que ali quebraria de qualquer um. Tem como não. Tem treinador aí que fala que não quebraria, faz vídeo com ombro no chão, aí é moleza. Quero ver fazer igual na luta lá, e pôr o pescoço à prova. Isso que ninguém quer, né? E mesmo com tudo que você viveu, você continua defendendo ferrenhamente o esporte. Claro, o que eu mais gosto. E é pelo jiu-jitsu que Gabriel quer se recuperar. O maior sonho? Olha só qual é. Quero voltar. Sonho que deixa seu Sebastião e Dona Brisa com o coração apertado. Mas é a paixão pelo esporte que motiva Gabriel. E é a palavra de profissionais que dá esperança à família. Segundo o pai, a última visita do fisioterapeuta foi uma nova injeção de ânimo. Ele conta o caso de outras pessoas que ele já ajudou, que um acidente mais ou menos igual ao do Gabriel, e já está andando. E ele mexeu no Gabriel, mostrou algumas coisas, umas técnicas que pode fazer. Nós estamos com essa esperança. Fé em Deus que vai dar certo. O acidente do Gabriel aconteceu há 42 dias. E de lá pra cá, ele e a família têm muitos motivos para comemorar. Além de recuperar a sensibilidade das mãos e das pernas, do ombro pra cima, Gabriel já consegue se movimentar. Uma vitória e tanto pra quem ouviu dos médicos que casos como o dele geralmente são fatais. O próximo passo da reabilitação de Gabriel deve acontecer em Belo Horizonte. A nossa esperança é essa, conseguir essa vaga o mais rápido possível. Aqui no Cref está sendo bom, mas lá de repente tem alguma coisa, possa ajudar mais, algum aparelho, alguma técnica, pode ajudar mais. A nossa esperança é essa. O negócio é buscar tudo o que for possível para tentar a recuperação do Gabriel mais rápido. É isso que a gente pede a Deus. Ele nunca perdeu a esperança que vai dar certo. Enquanto a vaga não sai, Dona Brisa comemora cada pequena conquista do filho, cada gesto. Gabriel já era o xodó, agora é paparicado por todo mundo. A vida de toda a família gira em torno da recuperação do adolescente. Se Deus quiser, eu tenho toda a fé que vai recuperar todinho. E as mudanças para essa família depois do acidente não foram poucas. Gabriel vivia em Alegre, interior do estado, com os pais. Hoje mora na casa da avó, em Guarapari, para facilitar o tratamento. Hoje faz 42 dias que eu não vou para casa, saio numa sexta-feira de casa, tudo programado para fazer um churrasco depois. Aí volta assim, né? Mas o que me deixa mais preocupado é que a casa não é adaptada, então é bem difícil para lá, assim, desse jeito que eu estou. É uma casa de dois andares? É, exatamente. Então não tem estrutura nenhuma para me receber lá. Então quem puder ajudar a adaptar a casa do Gabriel vai ser bem-vindo? É, muito bem-vindo. Mas não são os obstáculos que vão fazer Gabriel desistir. E ele vai mesmo precisar de força, não só para enfrentar os futuros adversários, mas também para pagar o monte de promessas que a avó, Dona Leida, anda fazendo. Ah, tem bastante. Nove anos a gente faz um, termina um e começa outro. E promessa é uma opção. Tem promessa para pagar junto com ele, mas tem que estar junto. E como é que é o coração de avó? O coração de avó também diz que o Gabriel vai se recuperar. Oh, nunca perdi a esperança. Sempre eu olho para ele, vejo ele que vai andar, se Deus quiser. Coração de avó é igual de mãe, a mesma coisa. A mesma coisa, não tem diferença, você sente a mesma coisa. Quem quiser ajudar a família de Gabriel para adaptar a casa deles em Alegre, pode ligar para o número 28, que é o DDD, 99438812. Tchau, tchau.